No Vale do Jequitinhonha, um homem foi baleado dentro de uma casa de jogos na cidade de Araçuaí. O curioso nessa história é que a vítima, para a justiça, já deveria estar presa há algum tempo. Ah é? Que coisa curiosa foi essa aí, Fantônio, me conta. Muito bem, Nicometos. A polícia cumpriu uma ordem judicial de prisão contra um homem considerado foragido da justiça por descumprimento de medida legal que o colocava em liberdade. É aquela situação que o cidadão ganha liberdade, não presta atenção nos requisitos, nos parâmetros. Aí o juiz da Vale das... ...criminais é assinado e faz a devida questão de recolhimento do cidadão ao cárcere. Conforme a gente falava antigamente, não é Nicometos? Recolheu o cidadão os costumes. O detalhe é que esse cidadão, ele estava em uma casa lotérica fazendo jogo. Quando dois homens chegaram, sendo que um deles sacou um revólver e efetuou pelo menos quatro disparos em direção ao cidadão de 37 anos, um foragido da justiça. Esses disparos, um acertou a vítima no ombro, não é um ferimento grave, ele foi socorrido por equipe do SAMU, está internado no hospital sob escolta da polícia penal. Mas esse atirador, ele colocou em risco, Nicometos, as outras pessoas que estavam dentro do estabelecimento. Uma funcionária, inclusive, quase foi atingida por um tiro que passou pelo vidro. Um tiro parecendo esse aí que nós mostramos, né? Passou pelo vidro de proteção do ambiente onde ela trabalha, ela só teve tempo de se abaixar, se proteger. E não viu nada. Então, agora, o cidadão, alvo do disparo, ele conseguiu sair do local, procurou socorro e a polícia foi acionada. Ao chegar no local, os suspeitos já haviam fugido. Mas, como é ali no centro velho de Araçuaí, não foi possível identificar quem são os suspeitos ainda. Mas, com certeza, o pessoal lá do 70º Batalhão vai rapidinho identificar quem são os dois suspeitos e conseguir prendê-los. E a polícia conseguiu aí, nessa ocorrência, capturar esse foragido da justiça. Mas, Nicometos, o pessoal não está tendo mais medo de fazer as coisas, nem respeito pelas pessoas, não. Porque quatro disparos de arma de fogo, um acertou quem eles queriam, os outros três poderiam ter matado pelo menos quatro pessoas que estavam no local, clientes, mais os funcionários da Casa Lotérica de Comédios. O disparo a esmo, né, Fantônio? É o disparo a esmo, chega lá pra tentar, como um abutre, né, pegar uma presa, e quem estiver perto vai junto. É, por isso que é bom tomar cuidado onde a gente fica e com quem a gente anda, né, por essas e outras, né. Agora, curioso, né, sujeito ofendido por um disparo de arma de fogo, na hora que alguém vai prestar o socorro, tem um mandado em desfavor. Aí, depois de atendido, vai lá responder, né, por que que está em aberto, né, fazer o que, né, Fantônio? Obrigado, Fantônio e Peço!